Vou jogando Ice no bigode da bandida Minha grana gira igual ciranda, cirandio Quatro rodas na quebrada, eu sei que vai desar suas primas Maestro 011, só esclarece na sócia, eu quero Ice Fuma dessa placa pra crescer ele na Sprite Curando a tosse das bebês Vem com nós, vem assim ó, vem assim, vem assim, vem assim E vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura E tá hippie, hippie, hippie Vem com eles amam essa cultura, como eu odei a ditadura Grita hippie, hippie, hippie J-O-O-O-O-O-O-O J-O-O-O, J-O-O-O J-O-O-O, J-O-O-O J-O-O-O, J-O-O-O, J-O J-O-O, J-O-O, J-O-O-O, J-O-O-O-O J-O-O, J-O-O, J-O-O Quatro vop que eu tenho pra chegar aqui, mano, e eu no Moská De verdade, você sabe muito bem, mano, que na frente se você vai tombar Sabe por que, mano, nunca tremo? Na verdade, mano, eu não remo Porque você tá ligado na minha frente, você sabe que é isso mesmo Se eu trago de improviso, tudo armando, cê sabe como é que é a fita Não tem essa de letra, tem de improviso, mano, não me irrita Certo, mano, da maneira que a gente chega e para e não cita Porque você tá ligado mesmo que eu tô te matando, atropelando na ciclovia Não te irrita, então não me clica, ó aliado Tô correndo, vai me deitar, então pode ir pra esperar parado Até porque pelo ditado que eu aprendi nessas ruas, meu chegado Sou a chuva que cai do céu e consegue correr deitado Então vou para cima como tal, tô de parafal Minhas palavras frutas são o tiro principal Eu faço a minha rima cagando lá pineal Cê quer cagar no vaso, bota flores no quintal Não adianta até porque você sabe que você morre Não existe você parado pra tentar fazer o corre Cê não tá me entendendo que aqui cê tá moscando Não esperei parado, esperei te atropelando Esperou já tá errado, maloqueiro corre alcança Essa de esperar presente é atitude de criança Ainda nem é Natal, mas pra você aprender É o dia 25 e você vai saber por quê Pode ser o dia 25, mas é o dia da revolta Esperei seu passo primeiro pra depois dar de volta Um hurro que eu chego porque eu sei não é ligeiro E olhando seu freestyle cê não acerta, não é primeiro Sou maloqueiro monstrão, o bom urso não inberna Tá esperando meu passo pra tentar puxar minha perna Então calma, não vai ter pé pra você puxar Sou sacia voadora, cê sabe onde eu vou botar Não vou puxar sua perna, cê não entende o legado Que hoje você vai pro caixão e é arrastado Cê não tá entendendo que aquilo, mano, reprova Seu rap é lixão, puxei hoje seu pé pra cova Eu vou pro caixão e é arrastado Pra ver como você é um arrombado e não pega nessa proposta Eu vou morrer e eu vou ser cremado Não vou passar na caixa uma vida que eu levei é lá nas costas Vá, Lúvio, peça a batalha Jurados em 3, 2, 1 O índice 1 a 0 Mas nada está perdido porque tudo que vai E o Cadela Solta o beat E o beat É esse Agora vou puxar Solta o batalha Hehehe Ei, família, levanta a mão Por favor Ae, quem não levantar a mão Vai bater na mão e por bife, passa Por bife Por bife Solta, solta, solta Solta, solta Aaaaah Aaaaah Abligei Eu falo e nem eu lembrei a mão E o beat foi E o beat foi E o beat foi 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 E o beat vai E o beat foi 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 O beat vai E o beat foi Por isso nós não tem caderno Igual só a uma boi que hoje eu tô levando pro inferno E agora cê vai entender como é que é A revolta de quem não vem não consegue botar fé Tem duas ime eu te esgulacho Espero Pois o ar que eu não encontro eu acho esmero Pra fazer essa rima eu te esgraxo cê zero Se você é uma estrada eu boto o pé e acelero Você fala de revolta mas aí não tem essência Não sobrou só da revolta Que sobrou foi violência Tem a fé que eu tive Que eu cheguei e busquei Pra poder te amassar Esse bagulho eu sei Tudo isso que eu busco e eu faço nessa pauta Que dentro da quebrada não existe rebelde que é sem causa Eu busco isso Busco foco aliado E muda o sistema mais do que ser revoltado O que sobrou foi violência Essência Na séria Cansei de dar outra face Hoje eu vou te pagar com ela Sem essas Velhas histórias Desses testamentos A outra face eu dou só pra assinar meus documentos Cê não entendeu seu rap é fraco Suas rimas não é rara Você tá se revelando falando que é duas cara Eu te explico como é Você bate e se acostuma Garanto com a minha cara Porque eu só tenho um Não tem duas cara meu parceiro eu tô de boa Me chama de moeda Eu tenho cara e do outro lado é a coroa E agora pra você entender isso de vez Falar que eu sou duas caras Mas foi o que Jesus fez Do lado tinha a coroa Entendi não foi a toa O seu hip hop mesmo Você deixou o legado Só que muita gente mano Eles quebrou a cara E quando virou a moeda Não foram os coroados Mas cê falou que eu era fraco O coroado seu menino Se minha rima fosse fraca Acabava ela no supino Coroa agora Apenas Celebre Prazer eu sou um rei Que veio próspero da plebe Cês perceberam que esse mano É mó cabeça Você falou do supino Que levanta com o braço Sabe porque cê ta me entendendo Aqui você é hiberna No papo do corre Cê pulou o treino de perna Achei Carilho, infestação... E aí, você tá cansado, caralho? Barulho, peça em batalha! Jurados em 3, 2, 1... O Winnie te passando o sarahacho! Faz muito barulho pro Guarnieri que vai pra caralho! E aí, você tá cansado!